Quem viveu os bons tempos e glórias sabe como era bom torcer para o time aqui da cidade, né? E para 2021, uma comissão técnica está preparando um novo time. Vocês vão conhecer agora o Três Lagoas Esporte Clube, que vai disputar a Série B do Sul Mato Grossense. Confira! O Lagoas já viveu os bons momentos no futebol. O antigo time da cidade, o Misto Esporte Clube, foi vice-campeão no Campeonato Sul Mato Grossense e na Copa do Brasil encarou o Corinthians. O Madrugadão sempre estava com a casa cheia. Bons tempos! Hoje o gigante do Bolsão, estádio Benedito Soares Mota, está sim. O Madrugadão vive essa calmaria, mas com os dias estão contados, como explica o secretário de Esporte de Três Lagoas. Olha, tem hoje uma diretoria aqui do Três Lagoas Esporte Clube, onde hoje quem representa nessa diretoria é o empresário ali, o senhor Teixeira, onde ele inclusive nos procurou, apresentando aqui um projeto dessa equipe de futebol para disputar o campeonato profissional e o campeonato estadual, que é da Série B. E ele me colocou essa parceria, que inclusive o governo do estado está disponibilizando de algum recurso para essas equipes que vão disputar. São quatro equipes que vão disputar, acho que Três Lagoas, Campo Grande, Coxim e Dourados. E essas equipes aqui, se sagrar campeã e vice-campeã, ela vai ter um acesso direto à Série A. E existe também a possibilidade de mais um ou dois clubes de outros municípios que não têm interesse, que já estão na Série A, mas não têm interesse em disputar. Então a chance hoje, eu diria, de 70% a 80% da equipe de Três Lagoas ter acesso à Série A. Isso eu vejo com bons olhos, porque é uma forma não só de destacar o nome do nosso município, Três Lagoas, mas também de alavancar ainda mais o esporte. E para reviver os tempos de glórias aqui de Três Lagoas no futebol, vem aí o Três Lagoas Esporte Clube. E a casa desse time será aqui no Madrugadão, que precisará passar por algumas reformas. Com o fim do misto esporte clube, os torcedores pediam para que o novo time tivesse o nome da cidade. E o vice-presidente esclarece que vai disputar a Série B do Sumato Grossense com o desejo de se consagrar campeão na Série A e voltar a brigar na Copa do Brasil. O Três Lagoas Esporte Clube nasceu porque todo mundo me pedia, né, sobre por que não o Três Lagoas Esporte Clube. Então é o nome da cidade. E em 2021, que nós vamos jogar a Série B de 2020 para nós acessarmos a Série A e já em março já vamos disputar a Série A do Sumato Grossense. E se campeão ou vice, estaremos na Copa do Brasil e na Série D do Brasileirão. O uniforme do time já está pronto e só faltam os atletas. O time que está sendo montado vai ter que jogar muito para subir de divisão. De acordo com o vice-presidente, houve alguns imprevistos e um deles foi a liberação do estádio para que pudesse receber os jogos da Série B. Mas a comissão técnica promete montar um time competitivo para brigar na Série A do Campeonato Sumato Grossense. O time ainda não está montado. O time estava esperando ver o negócio do Madrugadão para ver se fosse liberado tempo hábil para a gente jogar aqui com o time de Três Lagoas. Mas não foi possível porque foi pouco tempo que o secretário de Esporte, o Realino, que está nos ajudando bastante, não deu tempo ainda hábil dele liberar o Madrugadão. Mas nós vamos jogar com o time de Campo Grande ou com o time de Aquidenauense. Então aí, se caso a gente jogar e ganhar e for campeão, ou até quarto colocado, nós subiremos para a Série A de 2021. Para que o Três Lagoas Esporte Clube possa mandar seus jogos no Madrugadão, é preciso de reformas e licença, o qual a Prefeitura, por meio da Sejuvel, já está providenciando como destaca o secretário Antônio Realino. O estado do Madrugadão, como eu disse, há aproximadamente 10 meses estava paralisado e precisava já de algumas reformas, algumas adequações. Eu fiz uma visita assim que assumi a secretaria no estádio e realmente precisa fazer alguns reparos. A gente já está providenciando isso, só que infelizmente o poder público, nós não podemos do dia para a noite, do start do dia para a noite, resolver os problemas. Existem alguns problemas, principalmente tratando do estádio, mas que é preciso fazer um processo citatório, é meio burocrático para a gente fazer isso. Mas eu já tomei providência, pedi ao pessoal da nossa equipe aqui para poder organizar isso. E além desses pequenos reparos que precisam ser feitos, lá precisa, na verdade, o projeto é uma reforma ampla, mas vai ficar mais de 2 milhões de reais. No momento não tem disponibilidade de recursos para isso, mas nós vamos fazer pelo menos o básico para dar condições de uso do estádio. E nós estamos também encaminhando, porque desde 2018 não se tem o laudo ali do estádio. Então, o que é esse laudo? É um laudo de capacidade que precisa ter da vigilância sanitária, precisa ter da polícia militar na questão da segurança, precisa ter do bombeiro e do CREA, que é o projeto estrutural do estádio. Então, nós precisamos ter esses laudos para poder ter condições independentes, se vai ter aberto ao público, torcido ou não. Mesmo que seja só para jogos, só com os atletas, precisa ter esse laudo. Então, nós providenciamos, até porque ele está vencido desde 2018. Então, eu espero que, tão logo a gente consiga regularizar essa situação documental do estádio, ele esteja apto para poder a gente realizar as competições lá. O sonho do gestor do Três Lagos Esporte Clube e de muitos torcedores é de poder ver o madrugadão cheio e o time da cidade sendo campeão. Com o misto, a gente já colocou 7 mil pessoas lá dentro. Então, inclusive, a gente teve várias vezes que a gente foi muito feliz e fomos projetados ao Brasil inteiro. Inclusive, em 2009, com o misto, a gente jogou contra o Corinthians. Então, foi um marco diferencial que foi naquela época, em 2009. Então, tenho certeza que isso nós vamos tentar fazer com o Três Lagos Esporte Clube.